E aí galera, o bruto aí Estamos hoje aí no Monster Lavagem Quem está doido O baixinho já deitou por baixo Já lavou o motor Ainda vai tocar produto agora O ferro está ali E aí galera, quem está chegando no canal Agora já se inscreva Aqui é o Lava Rápido Monster Lavagem Segue o Instagram Também do Monster Lavagem Facebook Vou deixar tudo aí embaixo galera No link, tá ligado Se eu só apertar a setinha Vai abaixar aí Vamos aqui Olha a camiseta aí BF Acessório Os abençoem vocês galera O link também vai estar aí embaixo Da BF Acessório Faz um ano mais ou menos Que não lava Faz um ano mais ou menos Que não lava o bruto Será que está sujo? Só trabalhou graças a Deus Olha lá o Fer Dá um salve aí Fer Aí ó Isso aí galera Mais um ano que eu lavo o bruto Agora lavando o motor Tudo E ergui a frente Como vocês viram Eu vou mostrar o armbuchamento Como é que ficou novo Para vocês também Tem que engraxar também Pode deixar sem graxa agora Engraxar tudo certinho Vou mostrar para vocês aí depois Aqui não para galera Já chegou aqui mais um Tem um bitrem lá atrás Lá galera Vai lavar Porque está sujo Não para não Também o melhor preço aí Melhor preço e melhor lavagem Olha galera Aí ó Eu vou deixar sempre no começo Também o telefone Beleza? Vou mostrar para o Sante Como é que ficou ali Você está doido Aí galera Bruto Ficou limpo? Ó Ó o chassis aí embaixo Ó Você está doido Moço Ó Gabininha Filha Limpinho galera Tanque tudo Calceria Aí Limpinho Isso aí galera Calceria Mostrar ali embaixo Diferencial para vocês verem também Limpinho Ó Esse aí está doido Não é uma pintura Vamos ver o que nós faz aí O que Deus vai preparar aí Para nós dar um talento para o bicho Gabina Limpinha Chassi Aí ó Limpinha Ó por baixo Limpinho 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 Ó o eixo Tudo limpo galera Motor Dá até para ver para que tinha diferencial Ó Você está doido Aí ó Chassizinha Vamos pintar né galera Vamos ver o que nós faz aí Aqui já para vocês Aqui ó Aí ó Tá vendo como é que ficou aí Os embuchamentos No eixo Tudo zero Aqui ó Aí ó Tudo novo Tá vendo galera Tudo feito Lá no posto Tudo de mola Godoy Positivo Vou deixar o número aí Para vocês aí também Ó Limpinho galera Ó o motor Olha as antenonas Eita piga O assessor é o que liga Vamos acelerar galera Vamos limpar por dentro Vamos acelerar O que é que é que é o que é que é o 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 que O que é isso?